Isso, com certeza. Vamos lá, Gleison. A gente trouxe esse nome aí na terça-feira, que tinha uma conversa em andamento com o Matheus Pereira, e essa conversa, ela vem já há um bom tempo e ela continua. E lá atrás eu falei que era difícil. Sim, muito difícil. Impossível, não. E realmente não é impossível. Mas vamos lá para tudo que vem acontecendo. E repito, é difícil apurar porque quando envolve aí um grande jogador, seria ou será uma grande contratação se o Cruzeiro conseguir efetivar a vinda. E as conversas vão acontecendo. E o que eu apurei é o seguinte. Primeiro, o Awilau já liberou o Matheus Pereira para procurar um destino para ele. Não está nos planos. Não vai participar da pré-temporada com o Jorge Jesus, que foi para lá, para o Awilau. A não ser que mude aí, ele não defina o futuro, não se acerte com alguém. Então, questão de empréstimo com o Clube Árabe, não teria tanta dificuldade assim. Se vai ser um ano, um ano e meio, isso não é empecilho. Se for um ano e meio, que é até o final do ano que vem, melhor. Mas se for um ano também, bate o martelo. Então, essa questão já, eu diria que está mais do que superada. Claro que é tudo aquilo também que a gente vem falando no tempo dos árabes, né? Porque uma hora é isso, outra hora é aquilo. Mas enfim, se o Awilau falar, Cruzeiro, a gente empresta um ano apenas. Beleza, o negócio está fechado. Agora, tem também a parte do Matheus Pereira. Ele é agenciado, ele trocou, acho que ele nem tinha empresário direito e agora ele tem um novo agente. E o que a gente apurou é o seguinte, tem um ponto importante que é o que o Matheus recebe lá na Arábia. Quando ele foi para o Awilau, não foi projeto esportivo, foi grana. Porque ele recebeu muita grana de luvas e recebe um salário, Gleison. Que eu vou falar mais ou menos aqui, no meio do futebol, eles falam salário net, que é por ano limpinho. Então, o Matheus recebe aí em dólar 4, 4,5 lá no Awilau. E não existe também uma, até o momento que eu sei, né? Uma possibilidade do clube emprestar e falar, não, ele vai e a gente paga aqui tantos por cento do salário. Então, onde que está a interrogação na negociação? As conversas que vêm acontecendo com o Cruzeiro e Matheus, para chegar num salário dentro do que ele pretende. E vou trazer aqui uma informação que é muito importante. O Cruzeiro acho que dificilmente vai confirmar isso, mas a informação que a gente tem é que o Cruzeiro... Aí, por isso que não dá para a gente falar, ah, o Cruzeiro tem um teto hoje. Não, o Cruzeiro tem um... o Valu acompanhou, né? Tem um ranking ali de, ah, esse jogador A, B, C, esse tem que ganhar até X, esse até Y, esse até Z. E o Cruzeiro... a informação que a gente tem é que fez uma proposta de... Os valores assustam que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro tem uma grande prioridade para tentar acertar essa contratação. O Cruzeiro quer muito. Mas eu diria, Gleice, eu não vou... eu não... Todo mundo sabe, né? Eu não gosto de ficar aqui falando que esse vai ganhar isso e aquilo e aquilo. Mas eu diria que seria... ou será, né? Se der certo... Não vou falar loucura, porque eu acho que ele vai corresponder ao investimento, né? Mas o Cruzeiro está disposto aí a... Aí sim, colocar a mão no bolso. Mas, claro, não chegando no salário de Arábia, né? Se chegar no salário de Arábia aí, meu amigo, aí... Aí o negócio vai por água abaixo. Mas o Cruzeiro está disposto a... a fazer um alto investimento em termos salariais para ter o Matheus Pereira aí por pelo menos um ano. Então... mas aí tem que chegar naquele denominador comum, né? Acho que os árabes não vão completar. Ou seja, o atleta terá que abrir mão de uma parte, mas mesmo assim ganharia um salário aí... em termos aí de futebol brasileiro. Pelo que a gente apurou, repito. Então, o Cruzeiro meio que chegou no limite. Pode ser esse o termo. Mas chegou num ponto ali que... Quando eu fiquei sabendo, Gleice, eu falei... Caramba, o Cruzeiro está oferecendo um baita salário realmente assim? A pessoa me disse... Está sim. Então, as conversas vão continuar. Agora, se aumentar aí, eu acho que vai ser loucura duplicada. E por isso que eu acho que não aumenta mais. Mas o Cruzeiro está ali num... Num esforço para tentar a vinda desse jogador. Aí, repito, né? Agora, vamos ver como serão as próximas conversas. Por isso que... Eu falei aqui que... É muita informação para a gente apurar, para a gente trabalhar. Mas, quem sabe aí... O torcedor está nas redes sociais do Matheus o tempo inteiro, né? Falando com ele. Cruzeirense de Belo Horizonte. Tem uma grande chance de voltar ao futebol brasileiro. Voltar não. Atuar pela primeira vez no profissional. Aqui no futebol brasileiro. Mas, o Cruzeiro aumentar o que já ofereceu, eu acho difícil. Então, vamos seguir acompanhando. Mas, volto a afirmar. A informação é que... Esses valores aí, eles assustariam em outro momento. Que o Cruzeiro ofereceu, Gleice. Mas, o Cruzeiro está... Está disposto. Está disposto. Quer muito. Mas, aí, tem que... Tem que ter aquele meio termo, né? O Cruzeiro já coloca a mão no bolso de um lado. E, o atleta com o staff tem que tirar um pouco do outro. Para que dê tudo certo, viu, Gleicão? Ah, Samuel. Torcendo já, desde já. Iludido estou. Ô, Amanda. Esse é o tipo de jogador que, pelo menos na minha opinião, vale o esforço, né? O esforço que o Cruzeiro puder fazer para...